Linduchos! Aqui quem tá falando é o Fred Mascarenhas, claro que vocês sabem quem é, né? Quem tá do meu lado? O Wendel Bezerra. Eu vim lá do Rio de Janeiro pra gravar um vídeo com ele. É louco. É louco, né? É louco. Peguei ônibus, comprei brownie, comi a metade do brownie dele, tá bolado. Cheguei aqui cheio de chocolate. Eu queria agradecer, pô. Eu que agradeço, pô. Tô lisonjeado com vocês aqui. Tá nada. Tô sim, de verdade. Drama de novela mexicana, né? Mas obrigado por me receber aqui. Pô, tô felizão de estar aqui na Unidube. Até lembra daquela música, né? Unidube, NT, Salame, Lingue. Fred Mascarenhas saiu do grupo. Então eu tô aqui pra fazer uma brincadeira com ele. Claro, falou de Wendel, falou de Bob Esponja, falou de Goku, também falou de Desafio. A brincadeira vai ser o seguinte. Nós separamos quatro músicas e ele vai ter que recitar essa música. Não cantar, vai ter que recitar e eu vou dar as emoções que ele vai ter que dar na hora que ele for recitar a música. Então vamos à primeira música. Tá preparado? Tô. Muito? Não. Então a primeira música... Essa vai ser engraçada pra caramba. Vai ser Malandramente recitada pelo Bob Esponja. Sendo que tem uma situação no meio. Ai meu Deus. O Bob Esponja nadando numa piscina recitando Malandramente. Com vocês... Bob Esponja, Wendel Bezerra. Malandramente... Na hora... Na hora... Deu doer... Errou! Malandramente... A menina inocente... Se encantou com a gente... Só pra poder curtir... Malandramente... Na hora de levar... Não dá pra imaginar o Bob Esponja se afogando. Bob Esponja se afoga! Pode crer! Engraçado de conversar com ele falando isso. Parece que é Bob Esponja que dubla ele. Não é ele que dubla o Bob Esponja. Então vamos a segunda música. Depois dele ter afogado o Bob Esponja. Acabou com a minha infância. A segunda música vai ser... Será... Sendo que? Interpretada pelo... Goku. A situação é a seguinte... Ai cara, me dá até a situação. Me dá até a situação, né? Vamos supor... Que o Goku pulou do alto de um prédio e tá caindo. Então você vai cantar. Será? Caindo do prédio. Como se fosse o Goku caindo do prédio. Ele tomou um golpe e caiu do prédio. Falseteada aí. Oi! Eu sou o Goku! Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Z! Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Mas não acabou por aí não. Cansou de morrer? Cansou de cair? Morreu afogado? É, mas eles só tão morrendo nas músicas. A gente tá acabando correndo hoje. O próximo desafio é... O Bob Esponja cantando o hino do São Paulo. Que é o seu time, né? Sim. Ai, o time do coração. Já ajuda, já ajuda, já ajuda. Então vai ser o Bob Esponja cantando o hino do São Paulo. E a situação é a seguinte... O Bob Esponja tá amarrado em cima de um avião. Vamos supor que seja um caça da Esquadrilha da Fumaça fazendo várias acrobacias. Que fica melhor pra dar mais uma adrenalina. Tá, ajuda. Ajuda, já ajuda mais, né? Ajuda mais, né? Salve-lhe- момент o tricolor paulista Amado Clube Brasileiro Tu és forte, tu és grande Dentre os grandes É o primeiro Muito bom Muito bom Valeu Bob Esponja agora Parecia que ele tava debaixo d'água também Tentei imaginar o vento Na cara dele Não, mas ficou perfeito Então pra fechar a sessão de desafios Vai ser Emoções do Roberto Carlos Cantada pelo Goku Vamos supor Que o Goku Está em câmera lenta Mas aquela câmera lenta Como se tivesse na lua Você tá na lua Bem devagar Não vou dar mais nada Tá dando muita dica já Então tá, emoções Roberto Carlos por Goku Na lua Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento Lindo Olhando Pra você E as mesmas emoções Sentindo Muito bom Assim Parecia que ele tava doido pra chegar no banheiro Aí tava saindo no meio do caminho Assim Peraí que sai umzinho Pô, brigadão Obrigado Pela participação Por eu estar aqui Valeu, valeu galera Mas ainda vai fugir Mas ainda vai fugir não Que a gente tem uma coisinha Que a gente vai fazer com ele Já já Espera só aí Que vai ser no corte Eu não sei que corte vai dar Se bem que sou eu que edito Eu vou ter que fazer o corte Eu vou ter que fazer o tempo Aí vocês que com certeza riem o tempo inteiro São super bem humorados Um grande abraço pra vocês Tô muito feliz de estar aqui Aqui Nesse quadradinho aqui Nesse vídeo Não deixem de assinar o canal do Fred Dá um like no vídeo Toca no sininho lá Pra receber as notificações Das novas loucuras do Fred E também assina o canal do Enio Bezerra Fred Muito obrigado Obrigado mesmo pelo carinho Tô feliz Tô contente aqui Passando Pagando o mico E minha vida nunca mais será a mesma Não vou dormir Não vai dormir Não vai dormir Vou passar a noite em claro Pensando no Goku caindo do prédio Muito bom Muito bom Espera aí que tô com vontade de rir Vamos É que o começo já vai ser ridículo É que o começo já vai ser ridículo